Rejuvenescer, quem não quer, né? Bom, pra falar desse assunto, eu estou aqui com a Beth Souza, ela que é proprietária da Rejuvencia Estética, que vai contar algo sobre botox, que traz um rejuvenescimento, gente, incrível. Tudo bem, Beth? Tudo bem, Kézia, é um prazer estar com você. Prazer é todo nosso, obrigado por ter recebido a nossa equipe do programa Em Foco, aqui na clínica. Bom, primeiramente, vamos falar, pessoal, primeiro, o que é o botox e como ele é, quando ele é indicado. Ele é uma toxínica, uma toxina botolínica, que ele vai penetrar no músculo, ele é aplicado no músculo da face, onde a pessoa quer paralisar, no caso, essas rugas, e ele é indicado pra isso, pra paralisar rugas finas, rugas médias, expressões, rugas de expressões, que ele pode ser feito o rosto todo, mas ele tem mais indicação à questão da testa, à área dos olhos. Vamos falar, então, da simetria faciais. Ele também faz esse tipo de tratamento? Sim, porque, assim, na verdade, é porque cada lado a gente tem, tipo, por exemplo, a minha mesa, a minha sobrancelha, ela ergue, sem botox, ela ergue mais de um lado que de outro. E isso, às vezes, é normal. A nossa simetria nunca é igual dos dois lados. Então, o botox, ele equipara isso, ele nivela essas sobrancelhas minhas. Então, ficando, assim, tão natural, uma coisa natural, sem ficar estática. Bom, falando de você, já que você citou o exemplo, eu quero mostrar pro pessoal de casa, olha na tela aí. A gente tem o antes e o depois da Beth. Beth, mas deu uma diferença muito grande, né? É, e como vocês podem ver, tá cinco anos atrás, isso é uma foto de cinco anos atrás, e uma de hoje, né, atualmente. Aí foi feito muitas coisas. E não é cirurgia plástica, tá? Eu nunca fiz, não sou contra, tá? Mas aí não tem nenhum procedimento cirúrgico, não. É tudo medicina estética mesmo. Tem laser de CO2 fracionado, botox, preenchimento, tem também micropigmentação fio a fio, que é sobrancelha, olho, né? Que maravilha. Bom, ficou ótimo, tá? Parabéns, ficou muito bela mesmo. Vamos falar da durabilidade do botox. Quanto tempo dura? Ele dura em média, Kézia, seis meses. Pode durar mais? Pode. Pode durar menos? Também pode. Isso vai depender de como que é essa pessoa. Se ela tem uma expressão forte, se a musculatura dela é uma musculatura forte, se ela tem uma vida sedentária, se ela é fumante, isso agrava muito, ou se é uma pessoa muito dependente, por exemplo, de remédios fortes, medicamentos tipo antibióticos, medicação mais de tarja preta que pode, às vezes, assim, enfraquecer, enfraquecer esse botox. E pessoa que também tem, às vezes, o hábito, por exemplo, de conversar mais com a face do que propriamente com a boca. Então, é uma pessoa que, ela exercita muito a face, o rosto. Então, isso também vai enfraquecer esse botox. Lembrando que é um tratamento médico, né? Portanto, ressaltar isso que o médico que faz esse tipo de procedimento. É isso mesmo. Tem que ser um médico. Inclusive, é questão de CRM mesmo. Ele tem que ter um CRM, ele tem que ser idôneo pra isso, especializado nisso, tá? Que é o caso do Dr. Fernando Pires de Carvalho, com CRM 1274. As pessoas podem pesquisar. Ele é uma pessoa que tá pós-graduando agora em dermatologia, tem medicina estética, cirurgião também geral. Então, é uma pessoa, assim, qualificadíssima pra fazer isso. E é o que cuida do meu rosto, né? Se faz no meu rosto, pensa se eu vou querer o mal pra outra pessoa, né? Se ele cuida de mim, ele pode estar cuidando muito bem de você também. Não, e cuida muito bem mesmo. Bom, pra quem ficou interessado em casa em fazer Botox, eu fiquei sabendo, até eu fiquei interessada também, que vai ter um dia especial de Botox. É verdade aqui na clínica? Isso. As rugas e as marcas de expressão estão com os dias contados aqui. Porque no dia 6 de outubro, nós estamos com uma promoção juntamente com o fabricante do Botox. E, quero já te falar, existe vários tipos de Botox. O que a gente usa é o Botox original, que tem marca registrada como Botox. Então, junto com esse fabricante, nós estamos fazendo, então, esse dia especial do Botox. São 12 horas de Botox. Então, a gente tem uma promoção especial. Então, a pessoa liga, marca uma avaliação, ela vai ver o que ela vai ganhar pra preparo desse Botox. Se é uma limpeza de pele, se é uma revitalização, se é um peeling. Ela vai ganhar alguma coisa, tá? E ainda um par de brincos, que é de oferecimento do fabricante do Botox, que é uma semi-joia. Então, assim, é muito fantástico, é muito bom a pessoa participar dessa promoção, que é uma promoção imperdível. Beth Souza, obrigada pela sua participação. A gente te convida pra um próximo bate-papo, viu? E tá aí a dica pra você. Quer ficar mais jovem, mais bonita? Existem vários recursos agora à sua disposição.